A gente recebeu uma verba de 800 mil da Midinho, das cirurgias eletivas da campanha do Midinho, essa exclusiva, a gente fez mais de 400 cirurgias com essa verba, 404 cirurgias, e com as cirurgias eletivas do Valora Minas, a gente cumpriu todos os indicadores do ano passado, duas no segundo piso, uma no primeiro piso, mas as metas todas foram cumpridas, essa última meta do terceiro quadrimestre, cumpriu ela além, cumpriu mais cirurgias eletivas ainda, muita cirurgia de consórcio, muita cirurgia de emenda impositiva, esse ano a gente espera que continue fazendo bastante, pela parceria mesmo que a gente tem com os municípios, e a gente continuar. Então, em torno de mais de 3 mil procedimentos no ano passado, da OMD igual a dias 400, a gente foi muito grato também de ter participado, e mais as que a gente já faz, cumpriu as do Valora Minas, e que é uma parceria que a gente tem com todos os municípios, os municípios sendo parceiros, a Santa Casa consegue executar essas do Estado, mesmo que o Valora ainda não seja tão viável, essa parceria deixa a sustentabilidade e a execução fazer, e a comunidade ganha com isso, que são cirurgias direcionadas a eles, que não tem custo. Como o Wilson disse, 404 cirurgias para a nossa micro toda, a emenda do OMD, em relação ao Valora, em relação ao consórcio, e a emenda impositiva, nós realizamos mais de 800 cirurgias, nós fizemos 824 cirurgias. E só P1I, agora tem a micro, que eles fizeram também, lógico, de acordo com a proporção, com o número de habitantes deles, eles realizaram. Mas só nós, quer dizer, isso é inédito, a gente acha que eu tenho quantos anos de gestão e quantos anos de saúde, eu nunca vi nenhum, nenhuma vez, nenhuma gestão fazer esse tanto de cirurgia. O ano passado, o ano retrasado, nós realizamos 524, esse ano acho que 800 e... A gente não fechou ainda, mas na média de 880, alguma coisa assim. Além disso, eu acho que o Wilson esqueceu de comentar, a gente continua repassando o recurso do pronto-socorro todo mês, e o ano passado até o doutor Paulo adiantou um pouco desse recurso. Então, um recurso de mais ou menos de 400 mil reais. É isso. Então, um recurso de mais ou menos de 400 mil reais.